Esse é o DJ Caixa, o melhor que tá tendo, porra Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, 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 pode Faltina, gai fã tinta... Faltina, gai fã tinta... Faltina, gai fã tinta... Praticante do amor, a danada representa Ô novinha sem vergonha, pra transar ficar melhor Ela fode fumando maconha, fode na onda Fode não, fode não, fode não, fode não, fode na onda Ela fode na onda, foda no maconha, ela fode na onda Fode na onda, fode na onda Pra transar ficar melhor, ela fode, foda no maconha Fode na onda, foda no maconha, ela fode na onda Ela fode na onda, foda no maconha, ela fode na onda Esse é o DJ Caixa, é o melhor que tá tendo, porra Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela fode, 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 fode Ela fode, 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 fode Ela fode, 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 fode A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL